Amadeu, você não pode pensar no futuro se fica sempre jogando no pebolinho. Isso é um pesadelo. Eu vou acordar e vai ficar tudo bem. O bar, meu pebolinho... Amadeu! Tadá! E aí? Cap, é você? Claro que sou eu, rapaz. 3.724 partidas invictos juntos, você e eu. Ei, não faz essa cara. Eu desperdicei a minha vida jogando pebolinho e agora não tenho nada. Não desanimo agora. Ainda podemos virar esse jogo. Vamos chamar os outros que são de ferro. Mas onde? Ah, não sei. No pebolinho eu conheço cada centímetro, mas aqui fora, me dá um tempinho. O nosso time é o melhor! Desafio você numa partida de futebol. Se o Amadeu ganhar, vão devolver a nossa cidade. Não, não, não faça isso! E o Beto marcaria 11 a 0, com todos pendurados na barra. Ia ser a maior moleza. Laurinha, confia em mim. Como é que a gente diz quando sabe que só tem uma opção? A gente diz... PAIÇÃO! O filme de Juan José Campanella. O que tá fazendo? Sei lá, todo mundo faz isso, acho que dá sorte. Não estão vendo que o que nos une é muito maior do que o que nos separa? Essa é a pior pré-temporada da minha vida. Vai amarelar! Vai! Unidos pela amizade. Unidos pela paixão. Unidos por uma barra. Um time show de bola. Não vamos cantar a vitória ainda. Tá só começando, pessoal. E aí E aí O que tá começando? E aí E aí E aí E aí